Vou pegar mais um aqui. A aula passou rápido hoje, né, professor? Hum? A aula passou rápido hoje. Você achou? Eu tenho ela 50. É, é 50. Vamos lá. Vou entregar as prontas. Não, mas essa daí não é de vocês, não. A de vocês já está toda toda. Mas a de vocês já está corrigida. Está lá na minha sala. Se vocês quiserem, depois do almoço, ir lá pegar. Depois do almoço, não. Depois daqui. Já vou lá para a minha sala e você já pega. Vamos lá. Não, segunda chamada não. Segunda chamada depois. Vamos lá, ó. Ele está corrigido. É porque o cara ainda não trouxe. Vamos lá. X, raiz cúbica. Olha essa daqui, ó. X vezes raiz cúbica de X menos 1. Ó, essa integral aqui. X vezes raiz cúbica de X menos 1. Achar a função cuja derivada... Veja bem. Eu estou resolvendo achar a função, não. Achar as funções cujas derivadas são todas iguais a X vezes raiz cúbica de X menos 1. Qual é a mudança? Exatamente. 1 igual a X menos 1. Qual é essa mudança? Quem é a DU? DU DX é igual a 1. Abusando da anotação, o DU é o DX. Eita, mas tem um X ali, né? Não, problema não. Problema não, ó. Isso aqui fica a integral. Quem é o X? Vou mudar para U. Quem é o X? Quem é X em termos de U? U mais 1. U mais 1. Vezes raiz cúbica de U. DU. Morou. Morreu. Porque isso aqui fica a integral de quê? De U mais 1. Vezes U elevado a 1 terço. Integral em U. Funciona. Então, isso fica a integral U vezes U elevado a 1 terço. U elevado a quanto? 4 terços. 4 terços. Mais 1 vezes U elevado a 1 terço. 1 elevado a 1 terço. Integral em U. Tá? D de U, não. DU. Tá? Então, isso aqui dá o quê, pessoal? Dá U elevado a 4 terços mais 1, que dá quanto? 7 terços sobre 7 terços. Mais o quê? U elevado a 1 terço mais 1. Desculpa. Errei. 1 terço mais 1. 4 terços. 4 terços mais 1, 7 terços, certo? Sobre 4 terços. Mais uma constante. Esqueça, constante. Então, isso aqui dá 3 sétimos da raiz cúbica de quem? U a 7, mais 3 quartos da raiz cúbica de quem? De U a 4, mais uma constante. Agora eu tenho que levar pra quê? Pra X. Que é a integral em X. Então, isso aqui fica o quê? Fica 3 sétimos de quê? Da raiz cúbica. U a 7. Então, quem é U? X menos 1. Mais o quê? 3 quartos da raiz cúbica de quem? De U a 4, que é X menos 1. A 4. Mais uma constante. Tá aí, acabou. Tá? Mais uma pra encerrar. Então, tá aqui, ó. Então, você tá pra cá. Aí faz a mudança. Aí fica U mais 1 raiz cúbica de U, por essa mudança, né? Aí fica U elevado a 4 terços, que é 1 terço. U vezes... Fica U elevado a 1 mais 1 terço, que dá 4 terços. E aqui, e vai... E se eu acertei? E se eu não errei? Tá certo. Agora, essa daqui, ó. A integral, ó. A integral do cosseno de X, tá certo? Sobre 1 mais o ceno de X ao quadrado. Ó. Ó. Aí morreu, né? Você já disse. U igual a 1 mais... Ceno de X. Ceno de X. Então, quem é o DU? É o cosseno de X. Já abuso direto, ó. DU e DX. Então, isso aqui fica... Isso aqui é... É 1 sobre... 1 mais o quê? Ceno de X ao quadrado, vezes o quê? Cosseno de X, DX. Tá? Então, isso aqui é o U... E isso aqui, quem é? DU. E... De... De... O que ficou do 2 sobre... 1 mais ceno de X agora? Só pra aparecer. Só pra aparecer. Pronto. Então, isso aqui vai ficar... Né? Quadrado de 1 mais ceno. Então, vai ficar... Integral de 1 sobre quanto? 1 sobre 2. DU. Mas essa integral, eu sei. É menos 1 sobre U mais 1 constante. Já sei direto. Derivada de U sobre... Menos 1 sobre U é 1 sobre 2. Mas quem é U? Quem é U? Então, isso aqui é menos 1 sobre 1 mais 1 seno. Né? Mais 1 constante. E acabou. Tem, professor. O senhor falou que dá. Pronto. Mas isso aqui, professor. Se eu passar o dedo lá, se procurar gratamente. Tem lá... Toda gente não partiu de batalhinha. Tem uma situação correta com a gente lá. Aí, se você... É um valorzinho pequeno. Isso aí, garoto.